Então, no vídeo de hoje a gente está dando sequência aí a nossa playlist relacionada a Arduino. Se você ainda não conferiu o vídeo que a gente divulgou anteriormente, a gente vai deixar na descrição desse vídeo e vai deixar aqui em cima no card, para que você possa ter entendimento. Por quê? Porque a gente está utilizando praticamente o mesmo código que a gente utilizou no vídeo anterior. Então, pessoal, tem uma função aqui no Arduino, onde a gente tem a plataforma de desenvolvimento, o software, o monitor serial. O que seria esse monitor serial? Esse monitor serial você consegue adicionar algumas informações aqui no Void Loop e no Void Setup, definindo para ele o que você quer que indique e apresente lá na nossa tela aqui no nosso computador. E a gente vai mostrar para vocês isso na praia. E para isso, pessoal, a gente tem que inserir uma informação aqui no Void Setup, Serial Begin 9600, que é a taxa de frequência que o computador vai fazer a comunicação com o Arduino, para que eles fiquem na mesma frequência e recebam essas informações que a gente vai acrescentar. Então, convertendo aqui para sinal elétrico, eu quero que quando ele for low, que ele for baixo, quando ele for zero volts, eu quero que o serial print LN, ele indique lá na tela, lá para a gente, zero volts. Conforme vocês podem observar, tem que sempre seguir essas regras de ponto e caracteres, senão dá erro na hora que a gente for copiar o programa. E quando ele for sinal alto, que é o sinal de 5 volts, eu quero que o serial print LN insira lá para a gente 5 volts na tela, ou seja, ele vai ficar alternando entre zero e 5 volts. Então, pessoal, agora a gente vai fazer o download do programa. A gente vai jogar esse programa para o Arduino, conforme vocês podem estar observando aí no vídeo ao lado. Então, eu vou descarregar. Aí, os LEDs, eles vão piscar aí, conforme a gente já ressaltou no vídeo anterior. E a gente até integrou aí um... Colocou um relézinho aí para vocês visualizar com mais propriedade. Então, ele vai começar a piscar com esse tempo definido que a gente colocou de mil milissegundos, que é um segundo. E a gente vai vir aqui para vocês visualizarem o que a gente colocou ali para ele inserir no monitor serial. Então, ele deu mais uma piscada. Conforme vocês podem ver aí na tela, ele está alternando entre 5 e 0 volts. 5, 0 e assim sucessivamente, pessoal. Vai ficar executando essa rotina de programação aí até que você desenergize o Arduino aí. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo aí para que a gente possa dar continuidade e você comece a aprender mais a fundo aí a respeito do Arduino do que ele é capaz de fazer. Ok? É isso aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo.